O Globo soltou um teaser exclusivo do novo episódio de Miraculous, Culpa, que mexeu com as emoções de todos os fãs de Leica e Rose. Além de terem mostrado mais um pouco da transformação da nova heroína do porquinho, também temos umas cenas de Adrienette. E nesse vídeo vamos analisar juntos cada detalhe e teorizar o que pode ter acontecido nesse episódio. Pois eu sou a Minha e você está assistindo ao meu desenho favorito. O episódio Culpa seguirá por um caminho bem parecido com um dos anteriores. Será sobre segredos. No teaser, Juleika está almoçando tranquilamente quando recebe uma notificação em seu celular. É uma mensagem de Rose. A princípio ela parece contente com o contato da amiga, mas seu sorriso vai logo embora quando termina de ler a mensagem. Um grande sentimento de culpa por alguma coisa toma conta dela e a faz sair correndo à procura de um lugar seguro onde ela possa ficar sozinha e chorar. Marinette vê o que está acontecendo e sai à procura da amiga. Momentos após, com a ajuda de Adrien e Alia, acabam a encontrando naquela sala escura e estranha que havia aparecido no outro trailer. Juleika insiste em querer ficar sozinha, mas Marinette a conforta e diz que ela pode contar tudo o que quiser para eles. E ela acaba contando não só para eles, como para o restante de seus amigos da sala, que chegam logo após e dão um grande abraço em grupo na colega. Marinette promete que Rose nunca vai saber que ela compartilhou o segredo com a turma e Juleika se sente um pouco melhor. Mas o que de tão secreto Juleika teria para esconder de todo mundo e de Rose? Já vamos falar sobre isso, mas antes peço para que já deixe um like e que caso ainda não seja inscrito, aperte o botão de inscreva-se. É de graça e assim você apoia nosso trabalho e contribui para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Acho que falo por todos os fãs do casal quando digo que o que mais esperamos é a canonização de Juleika e Rose, pois ao longo das temporadas sua relação vem crescendo cada vez mais e tudo indica que elas são bem mais que amigas. Talvez Juleika tenha se dado conta de seus reais sentimentos por Rose e tenha contado isso para alguém ou escrito em algum lugar e de uma forma ou de outra Rose acabou descobrindo e queria conversar sobre isso o quanto antes com sua não tão secreta admiradora. Juleika tomada pela incerteza de não saber o que Rose pensava a respeito disso acabou tendo uma crise de insegurança e sofreu com medo de rejeição e de perder alguém tão especial, sem sequer dar uma chance da loira dizer qualquer coisa. Mas é claro que isso é apenas uma teoria e precisamos ser realistas e lidar com a ideia de que esse segredo pode ser sobre qualquer outra coisa que não esteja relacionada com esse suposto relacionamento amoroso. De volta à classe, as meninas se encaram, mas Rose não parece estar brava. Na verdade, ela aparenta estar mais preocupada com a amiga do que qualquer outra coisa. Juleika mais uma vez sai correndo e se tranca no banheiro. Logo após, é arcomatizada por Shadow Moth e recebe um cente monstro que age como um buraco negro rosa, sugando todos e fazendo com que seus prisioneiros sejam consumidos por sentimentos de culpa, incluindo Ivan que confessa que todos foram capturados por culpa dele. Será que ele teve alguma coisa a ver com a mensagem de Rose? Ladybug e Cat Noir enfrentam as bolhas de culpa e reflecta que já fez vários de seus reféns cópias, quando a Joaninha decide convocar a Rose para lutar com o Miraculous do Porco. E o teaser acaba com mais alguns frames da transformação fofa de Piguela. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários suas teorias para o episódio. Lembrando que sua estreia é na próxima terça, às sete e meia no Gloob. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!